Salve galera, bodão aqui na área, trazendo pra vocês algo bem inusitado, bem diferente De uns tempos pra cá eu tenho trabalhado aí num projeto sobre uma hack de Goof Troop Eu postei pro pessoal do Facebook em um grupo chamado de Retro Gamers, se eu não me engano, no Brasil Se tiver errado eu corrijo aí na edição Desculpem a minha memória Mas o pessoal gostou bastante da proposta da hack E algumas pessoas me pediram pra fazer um tutorial de como utilizar o programa Então é isso que a gente vai fazer hoje Então se você já gosta aí do meu trabalho e não é inscrito, por favor se inscreva aí no botãozinho de inscrever-se E já vai deixando logo o seu like E como todos sabem na descrição temos todas as nossas redes sociais Facebook, Instagram e o nosso servidorzinho no Discord Então não perca essa oportunidade de ficar por dentro de todas as novidades Das demos, das hacks e por aí vai indo Das artes que eu vou fazendo Beleza? Um grande salve aí para o podcast Velho gamer Velho gamer, muito obrigado pelo seu apoio Pelo sua força moral O que está dando aí para o nosso canal E Para o nosso canal parceiro O Anubis Gameplay Trazendo felicidade a todo o povo brasileiro com as suas gameplays Então não perde tempo Entra nos nossos canais parceiros Os links na descrição E aí Vamos nessa Sem enrolação Solta a vinhetinha Beleza Nos links da descrição Que estarão no topo da descrição Ou também eu deixo num comentário fixado aí Você vai precisar de dois arquivos O Goof Troop E O Goof Troop Editor Essa versão que eu tenho aqui Como vocês podem estar vendo aí na telinha de vocês Ela é 1.1 O que acontece é que quando eu fui gravar esse tutorial para vocês É a segunda vez que eu estou gravando E momento confissão do Bodão E eu não tinha visto que o cara tinha lançado uma versão 1.3 Então eu já tinha gravado esse vídeo para a versão 1.1 Só que eu ia trazer informação Assim, não mudou muito? Não mudou muito Mas eu ia trazer informação desatualizada para vocês Então provavelmente quando vocês baixarem no link da descrição Que eu vou deixar aí para vocês O editor que vai vir é 1.3 Então não sejam tapados que nem eu Verifiquem aí no site da Home Hacking Que provavelmente é o link que vai ficar aí Ou do GitHub E é a última versão A versão mais atual aí Porque aparentemente esse programa ainda vai ganhar atualizações posteriores E vai ser algo bem rápido Logo mais, não digo nada Vai ter 1.5 E vocês vão pedir para extrair os dois arquivos RAR No caso RAR, VIP, sei lá Não vou ensinar como achar ROM de Super Nintendo na internet É tão fácil como abrir uma garrafa d'água Então procurem aí, tá? Só certifique-se de que a versão é americana Eu não testei na japonesa ainda Então vamos ficar com o que a gente sabe Pelo que eu sei Ele funciona muito bem na americana E vou deixar no link da descrição também Baixem a versão 1.1 Baixem a versão anterior também E deixem Extraio E deixem assim Do jeito que está aqui no meu A ROM A 1.1 E a 1.3 Por quê? Porque esse programa ainda está apresentando alguns bugs E aí vocês vão fazer uma técnica de backup E caso dê algum problema na versão 1.3 Você consegue corrigir com a 1.1 E vice-versa Então Fica uma sit aí Vocês vão abrir um programa E essa vai ser a interface que vocês vão estar vendo Vai lá em File Open Room Esse é o meu projeto Então não vou abri-lo para vocês Vamos na original aqui Beleza Ah, e eu não vou mostrar a hack Porque eu vou fazer um vídeo só para ela Claro, com certeza E aí depois logo eu lanço a dela Mas não vou mostrar nesse vídeo os chefes Os chefes vão ser de surpresa para vocês São os mesmos? São os mesmos De uma forma diferente Então vale a pena conferir o que é esse diferente Beleza Essa é a primeira tela do jogo Certo? E aqui nós temos algumas ferramentas Então esse vídeo de hoje Eu vou apresentar para vocês A interface, tá? Então esse vídeo provavelmente vai chamar Faça sua ROM de Goof Troop Interface Primeiros passos Interface E aí a gente vai... Porque é muita coisa, tá ligado? A primeira vez que eu gravei o vídeo Que eu não tinha visto o bagulho lá da versão Deu uma hora de vídeo Então eu vou dividir isso aqui De uma forma mais rápida possível Beleza O que você tem que saber daqui O pessoal do RPG Maker vai se achar em casa Aqui você tem como a tela está Isso aqui são os gráficos que existem dentro do jogo E não dá para mudar Até dá para mudar essa tela Mas eu não vou explicar isso hoje, tá? Mas não mude essa tela De qualquer forma Não é fácil Então não faça Depois eu vou explicar como fazer, tá? Essa tela aqui É como se fosse um... Bom Um rascunho Vamos colocar assim Você pode pegar Clicar aqui E trazer essa parte selecionada Para cá Para tentar montar alguma coisa aqui Para só depois jogar para cá, entendeu? O que acontece é que Quando você fecha o programa Se você não salvar essa tela aqui Separadamente com uma figura O que vai acontecer é que Você vai perder o que estava aqui Então fique ligado nisso aí Esse quadradinho pequeno aqui É para mostrar a parte selecionada Estou mudando ali para vocês verem A parte que eu estou selecionando agora É colisões Se ela é passável Se é um buraco Escada Sólido E por aí vai ainda Não precisa mexer muito nisso aqui Já está configurado, tá? E as paletas aqui embaixo Dessa telinha daqui de cima Que eu vou explicar em outro vídeo, tá? Então a gente está usando Essa paletinha aqui Show de bola Aqui a gente tem duas layers Aqui, ó São elementos que tem na tela de baixo Que você pode filtrar, tá? Para, por exemplo, tirar o fundo Ou tirar os objetos, né? Aí você poderia tirar os inimigos Os itens Os barrins Eu vou mostrar na tela de cima Que fica acho que bem mais claro, né? Aqui, ó Tirando os inimigos Tirando as frutinhas Que são itens Os barrins E as pedras E as transições Ok? Então Primeira Primeira ferramenta É o back layer Seria Usem ele Para todos os quadradinhos Que estão preenchidos Totalmente preenchidos Por exemplo Esse é todo preenchido Tá vendo? Esses que tem alguma coisa Preta atrás Vocês não vão usar Nessa camada Porque senão Ele vai ficar assim Tá vendo? O fundo preto Veio para cá E não é isso que a gente quer Outra dica Cuidado com o ctrl z Tá? Às vezes ele volta Duas coisas atrás Volta a coisa pela metade É meio bugado ainda O ctrl z Eu uso em Em última instância Esses negocinhos pretos Eles vão servir Para a gente Na front layer Porque esse preto Em questão Ele sai transparente Eu vou mostrar para vocês Quando a gente está Mexendo na camada Da frente Então eu posso Pôr um coqueiro aqui Tá vendo? E o preto Fica transparente Beleza? Por isso que eu falei Que o pessoal do RPG Maker Ia se sentir em casa Itens Então são esses itens aqui Aqui a gente tem a lista Dos itens Que a gente pode mexer Hookshot Que é o arpão O candle A vela Small key Big key Boss key Big key Por aí vai Tem uma lista aqui De coisas Alguns estão não usados E aí Tem uns macetes Aqui para usar isso Como item subtypal Outras coisas São difíceis Tipo por exemplo Move on wall Secret waterfall Isso aqui é bom Não mexer muito Não mexam muito Nessas partes aqui Que vocês não sabem Cannonball shooter A gente sabe o que é São aquelas bolinhas Que ficam atravessando a tela De um lado para o outro Na fase 3 Cannonball Fall on the path Também Esse bals Em boulder Ainda não descobriu o que é Jumping fish handle Isso aqui Tem na tela aqui de baixo Eu posso mostrar para vocês Mas tem uma série de itens aí Cuidado ao mexer Nisso Dica de ouro Se a sprite aparece É fácil de mexer Se a sprite não aparece Tipo por exemplo Estátua enxuto Em fireball É difícil mexer Tem algum macetinho Por trás Então cada coisa A sua hora Eu vou explicando Tá bom Mexam nesses que tem sprite Porque é muito mais fácil De lidar com eles São os objetos visíveis Do jogo Outros são efeitos Eles colocaram alguns efeitos Dentro da Da categoria de itens Tá O fish O jumping fish handle É Esse efeito aqui Então eu posso colocar Em qualquer lugar do mapa Mas O item de subtype Aqui 00 Vai fazer com que Sejam dois peixinhos Que pulem aqui Desse lado aqui Da praia Por isso que eu estou falando Tem sempre uma pegadinha Nesses negócios Que não aparecem sprite Ou que a sprite Aparece bugada Entendeu Então Beleza Inimigos O nosso amigo aqui O Islander É o Aborígene Morador Originário Da vila Ele é considerado Um inimigo Ele está na aba De inimigos Os inimigos Tem mais coisas ainda Que talvez Não sejam agradáveis Tão agradáveis Mexer É Porque Tem sempre um pulo Do gato Tipo aqui O Edhog É aquele Inimigo Que é um Porco espinho Aqui ele aparece Bugado Tem um motivo Para isso Então Optem por coisas Que não apareçam bugadas Tipo por exemplo O pirata Aqui Pirata Type Defined By Subtype Ele não aparece zoado Então Ele está em pleno funcionamento Isso é bom Isso é bom Você pode mudar os piratas Aqui Pela Zero Zero É o azul O dois É o que lança a espada Mas ele aparece bugado Então vamos para o quatro Que é o que joga O barril É o pirata vermelho Mas ele também aparece bugado Cinco não tem nada Seis não tem nada Até pode ter Mas a gente não sabe o que é Sete Oito O pirata gordão Aqui aparece normal Então ele está em ótimo funcionamento Nove Aí aqui a gente vai Pô Zero A Por que A? Depois eu explico isso Tá? Mas O programa usa Numeração hexadecimal Então ele vai De zero Até AF Zero F Por exemplo Então vocês vão ver isso O zero A É um pirata O B não é O C é Que é o bolinha Percebam que a cor dele Está Dá pra entender o que é o inimigo Só que ela está Trocada como um color swap Esses inimigos Às vezes Eles conseguem aparecer E funcionar direito Porém com um color swap No jogo Então Esse cara Ele provavelmente vai aparecer No game Se eu der play aqui Só que ele é aquele cara Que vira bolinha Eu vou pôr um trecho aí E ele vai estar com a cor Do Do pirata gordão Do 08 Que seria esse aqui Ele vai estar com essa cor Tá? Depois eu demonstro pra vocês Aí tem o O C O D O E Que é o que Gospe fogo E o F Já não tem mais nada Certo? Então por exemplo Eu vou colocar aqui pra vocês O 0C Aqui a gente tem o Playtest Debug Por que Debug? Porque ele corta O Deixa eu só mudar É os inputs estão certos Ele corta aí O A história do jogo Né? Ele vai aparecer ali Ó Como Start Game Ele já vai pedir pra você Selecionar E você vai cair Exatamente na tela Que você está indicando Tá vendo? Ele parece aquele cara gordo Mas ó Ele é um bolinha De color swap A cor dele seria Azul e verde Azul, verde e branco E ele está com a cara Do primeiro Do 08 Porém Ele é um Daquelas carinhas Bolinha Certo? Então vamos continuar Falando aqui Aí aqui a gente tem O Ferramenta Objetos Que seria pra colocar Os barrinhos Os potes Que são vasos Né? Egg Que é aquele ovo Que sai o passarinho Sign Que não tem no jogo original Mas está dentro da memória Do game Então dá pra usar aqui Planta Bomba Que tem como item pegável Ela fica lá e não explode Tora Pense Tá vendo? Tem um monte de coisa aqui Ice Que não tem no jogo Mas está dentro da memória E a gente pode usar Porque elas são completamente funcionais Eu gosto de deixar No shell Aqui na praia Plates Que seriam Pratos Pedra Nut E os starblocks Que é o starblock E aquele que explode Certo? Eu gosto Da Da shell Acho que deixa bonitinho Tá? Que é a estética do jogo Né? Beleza? Aqui a gente pode falar também Das Áreas de transporte Que é Essa aqui Transition mode As áreas de trânsito Aqui Esse retângulozinho Ele está indicando Que é um teleporte Para a próxima tela Uma passada Então ele vai do mapa 00 Tá aqui ó Select map 00 E ele vai para Destination map 0F Que é aquela tela Onde tem As frutinhas Se você der dois cliques Ele te leva Para onde ele está Indicado Mas você muda aqui E aqui também O posicionamento É por números Hexadecimais A dica minha é Se você quer saber Para onde vai O portal Ou se você quer Criar um portal Para uma tela diferente Você pega ele aqui ó Segura Joga ele Dois quadrados Para o lado oposto Que ele vai te levar E dois para baixo E deixa ele aqui Copia esse endereço aqui ó No caso é o 10 E 60 Eixo X 10 Eixo Y 60 E o teleporte Fica certinho Tá? Sempre para o lado direito Então se for aqui Então desce 2 E 2 para a direita Então ele vai dar certo Então ele vai dar certo Porque É difícil saber certinho O hit point Do que marca Essa coordenada Que está aqui Ele não é exatamente No meio do quadrado Ele é mais para a ponta Então você pode pegar O endereço certinho Aqui Ah eu quero que ele venha Aqui para frente Mas ele vai estar 2 para cima Então por isso você joga 2 para baixo E ele dá certinho Certo? Então aqui a gente pode testar Que esses equipamentos Esses itens que a gente colocou Aí são É... Utilizáveis né Então vem para cá Olha lá Peguei Viu? Funciona perfeitamente Beleza Então é isso que dá para fazer Aqui Agora eu vou para uma outra tela Você viu que os dois peixinhos Eles pulam aqui né Daria para mostrar Mas se você pegar O Fish on Handle Aqui O Fish on Handle E colocar 0,1 ou 0,2 Os peixes provavelmente Vão pular em uma posição Diferente Independente de onde Esse cara aqui Esteja na tela Tá? Você pode botar ele aqui E os peixes vão continuar Pulando aqui É... Se você pôr 1 Provavelmente ele vai pular em 3 Um aqui Um aqui Um aqui Mas eu acho Tá? Se o seu jogo bugar Porque você fez isso É... Tenta desfazer o que você A última coisa que você fez Que é um bom conselho também Tá? Aqui a gente pode falar Dessa ferramenta Que é a ferramenta Block Mode Aqui é o seguinte A gente tem portas Tá? Ó Eu posso pegar Essas portas A porta em si Como gráfico É só um gráfico Tá? Ela some Quando você Chuta essa pedra Nesse spot aqui Porque tem esse evento Aqui em cima dela Tá? E aí ele tira O objeto Da Front Layer Que geralmente É impassável Pra você passar E alcançar Esse retângulo Aqui de Transition De transição Beleza? Então E tem que tomar Um certo cuidado Porque o número De portas Que pode ter Num jogo Nesse jogo No caso Nessa hack Ela tem que ser Ela tem que ser Mais ou menos Igual ao número De portas Que tem Na tela Original Tá? Então Dica de ouro Também aqui Faça uma lista Dos portais Que tem Tanto na No Block Mode Como no Door Como no Door Mode Como no Enemy Door Mode Tá? Esses três modos Aqui Eles cuidam De portas Faça uma lista De todos eles Porque eles Ocupam um lugar Uma variável Aí na memória E por conta Disso As vezes Se não tiver Dando certo Você fazer Uma porta A mais É porque Não tem espaço Na memória Do jogo Pra isso Na ROM Pra isso Então O que Que você tem Que fazer Como ele Extrapola Então Se só tem Cinco portas No jogo Nessa tela Por exemplo Só pode ter Cinco portas Não dá pra ter Seis Então Utilize Sabiamente Os recursos Que você Já tem Na tela Os eventos Use os eventos A seu favor Pra criar Situações Inusitadas E novas Entendeu? Sem bugar O jogo Vocês vão entender Conforme a gente For passando Os tutoriais O que eu tô dizendo Então beleza Então Essa porta É a porta zero Dá pra ver Aqui o número E esse é o spot Da porta zero Quando Essa pedra Ou qualquer pedra Pode ser explosiva Também Ela encosta Nesse spot Essa porta Abre A dois A dois E a um A um Se eu embaralhar Isso aqui O zero Vamos colocar assim O zero vai pra direita Vamos rodar Todo mundo No sentido horário Um vem pra cá E o dois Vem pra cá Beleza? Então esse abre aqui Um abre pra cá E o zero abre de cima Eu vou mostrar agora O teste mode Em uma tela diferente Pra você ver Que ele te joga Na tela diferente Ele sempre vai te jogar Na coordenada Do começo da tela Que você está Que você está Então estamos na tela Da praia O spot Que você vai nascer É justamente Onde você nasce Na primeira tela Que é mais ou menos Aqui Nessa ilha Onde está o mapa Está vendo? Olha lá Está vendo? Eu nasci em cima Do negócio Então eu não consigo Fazer nada aqui Eu não consigo sair Ah, consegui Desbuguei Obrigado, abelha Oi Tchau, abelha Então vamos ver Se deu certo Teoricamente Esse abre da esquerda Abriu de cima Na verdade Ok O da direita Vai abrir qual? O de lá E o de cima Vai abrir o da esquerda Viu? Esse é o uso Do teste Debug mode E o block mode Usem essas portas A seu favor Tá? Se você não quer Nessa tela Você quer em outra tela E eu recomendo Mude as variáveis Aqui dos teleports Né? Para áreas diferentes Então o mapa O caminho que você vai fazer No jogo Segue a ordem de mapas 1, 2, 3, 4, 5, 6 Invertam a ordem Coloquem o 1 no 6 O 6 no 1 O 2 no 4 Por quê? Porque aí você pode mudar Elementos De uma tela para outra Mas Sempre se utilizem Dos elementos Que você quer usar Então Ah, eu quero usar Uma tela Que tem Uma porta Você pode usar Essa de 3 Apagar duas E usar Essas duas Em outro lugar Ou você pode Procurar Uma tela Que só tenha Uma porta E utilizar Ela ali Entendeu? Então tá bom Essa função De portas Ela funciona Muito melhor Na versão 1.3 Do que na versão 1.1 Tá? Isso foi uma coisa Que eles melhoraram Na versão 1.3 Que eu percebi Vamos Vamos pro Hookshot Mas pra isso A gente vai Pra fase 2 Então eu aproveito Pra apresentar Esse aqui Select Level É o nosso painel De seleção de telas Vai da zero Até a ship Então da praia Até o navio Do capitão Do capitão Bapho Vamos aqui Aqui ó É um ótimo Exemplo Do uso Dos efeitos Que o item Mode Tem Esses negócios Aqui são Itens Do item Mode E eles São selecionados Por statue Shoot Barbal E Uma variável Então Esse aqui É o 80 Esse é o 40 20 E 10 Então Esses quatro botões O 10 O 20 O 30 E o 40 Na verdade é o 10 O 20 O 40 E o 80 Eles são variáveis Dentro do Do programa Tá E eles fazem A função Específica Se eu mudar A função Daqui A variável Para zero Não sei se é 10 Ou é um D Eu acho Que é Meu Deus É 10 A milpia É 10 Então Se você colocar Um Ele vai fazer Outra coisa E aí Esse evento Não vai funcionar Porque tem Uma programação Rodando atrás Da interface Gráfica Então Se você está Programado Para os botões Ser 10 O 20 O 40 E 80 Aqui vão ser eles Se você mudar Esses caras De lugar Eles vão repetir Um efeito Em outro lugar Tanto é Que pode ver Que não tem O efeito De A opção De mexer Em portas Aqui Porque ele está Obedecendo Este evento E este evento Ao ser terminado Ele faz Exatamente O que uma Doar Mode O que a ferramenta Doar Mode Faz Só que não dá Para a gente Editar Porque está Correndo Por trás Do programa Entendeu Talvez não Mas é Isso que está Acontecendo Aqui Então se utilizem Desses eventos Também Tá Se você tem medo De mudar Essa tela Aqui Coloque Essa tela Em outra Em outra localidade Que você Ache mais confortável E depois Você só Mude Essas partes E os objetos Aqui Para criar Novos puzzles Ok Nesse sentido Dá para fazer Muita coisa Aqui E foi vendo Tudo isso Que eu escolhi Mexer Com este jogo Maravilindo Tem muitas possibilidades Diferente Do programa Anterior A ele Que antecedeu A ele Que não dava Para mexer Em porcaria Nenhuma Aqui Nesta tela A gente Percebe O uso Do Hookshot Que são Isso aqui Os ganchos São que nem As portas É só Um gráfico No jogo Para indicar Que este evento Funciona aqui Mas o que determina A utilização Do evento É esse cara Aqui Tá Zero Zero É porque Os hookshots Eles tem Variáveis Como que eu posso dizer Dentro da própria tela Igual As portas Elas contam Dentro da tela Mas aqui O hookshot Não tem o problema Da porta Porque ele não Ocupa Uma variável Dentro do jogo A variável É interna Nesse caso Ou seja Específica Da tela Então eu posso Pôr mais um Aqui Ele começa A contar Como um E eu não Preciso Guardar Nenhum valor Na memória O que é Muito bom Aqui no painel Dele eu posso Escolher Direita Ou Uma direita Maior Aqui Ou Direita Não É horizontal Ou vertical E vertical Maior Percebam Que Na vertical Ele pega o 96 Aqui ó Certinho Tá vendo E tem o 128 Que seria Mais Se a distância Fosse maior Isso era uma coisa Que bugava No 1.1 Mas eles Consertaram No 1.3 Porque Alguns Hookshots Na versão 1.1 Apareciam Com tamanhos Que você Não podia Escolher Eles deram Um alterado Sei lá É algum bug Do jogo Certo Pra terminar Vamos falar Aí das últimas Ferramentas Uma delas É o Door Mode Que no caso A porta Aqui É o mesmo Funcionamento Da outra porta Então não vou Precisar explicar Tudo de novo Ele apaga Esse gráfico Que tá por baixo Mesmo que seja Outra coisa Mesmo que não Tenha essa Tranca Você pode Pôr dois coqueiros Aqui E se isso aqui Tiver em cima Você usa a chave Bang Abre como se fosse Uma porta Ok A questão É que Ele não Se utiliza Dos blocos Então ele é representado Por um Quadrado Violeto E não amarelo E ele também Conta aqui O número de portas Então essa é a porta Zero Ok Você pode escolher O lugar Se ela vai estar À esquerda Ou Aliás na horizontal Ou na vertical Aqui Seria pra uso Quando o personagem Tá pra cima Aqui é a esquerda Direita E aqui pra baixo E O lugar Aqui ó 2 seria O save De 24 portas Que eu tenho Então na variável 2 eu tenho Essa porta Tá Então se eu Tivesse outro evento Também com a variável 2 Se eu abrir Essa porta Ele também Vai estar aberto Então você pode Fazer com que Uma chave Abra duas portas Entendeu Em lugares Totalmente diferentes Da tela Dá pra fazer isso Também Seria muito confuso Mas seria bem legal Em termos de hack E se você quiser Que aqui seja Uma bosquinha A chave Do chefão É só marcar Esse quadrado Aqui E tá tudo certo Certo Por último A gente vai falar Do Do modo Porta de inimigos Tem algum Aqui nessa tela Acho que não Mas só se a gente Voltar pra primeira tela Aqui tem bastante Porta de inimigos Funciona assim Então Essa porta aqui Ela só abre Depois que eu matar O número de inimigos Que eu especifiquei No caso aqui 3 No jogo É sempre a quantidade De piratas Que tem na tela Mas você pode mudar isso Você pode pôr aqui 2 E facilitar Ou sei lá Colocar 10 piratas aqui Você somate a metade E a porta já abre Já seja condição Suficiente Para abrir a porta Aqui também Ele ocupa Um lugar Num slot Específico Nesse caso É uma porta De direção Ela tá marcada Para toda vez Que quando O personagem Teleporte Para esta tela Virado com a face Para baixo Essa porta Não existe Por que Bodão? Porque quando Eu estiver Voltando Essa porta Vai estar aberta E aí Se eu tiver Algum problema Nessa tela Eu posso recuar E tipo Resetar A tela Para a direita É a mesma coisa Que no caso É essa porta aqui Ok? Ah, então Quer dizer que Eu posso fazer Uma tela Onde você não Consiga voltar Caso você estiver Morrendo? Sim Isso dificulta O jogo Certo? Dá para escolher O lado Se você quer Para cima Para baixo Ou Nas horizontais E esse recurso Aí Se a porta Estiver Sempre aberta Ela tem que Necessariamente Ocupar um lugar Num slot De memória Para ela estar Sempre aberta Para não ser Um switch local E é isso É o que o DoorMode pode fazer E por último A novidade A grande novidade Da versão 1.3 Desse programa É que ela consegue Editar Lugares Onde A tábua Seja necessária Então nessa tela A tábua é necessária Para passar por esse quadrado E agora eu posso Movê-lo Antes não dava Para fazer isso Então eu posso Até apagar Esse quadrado E criar um Um outro desse Em outra tela Tranquilamente Tá? E ele não ocupa Lugar na memória Então basta eu ter o item Chegar aqui E apertar Então eu posso Pôr quantas tábuas Eu quiser Posso fazer uma Uma tela Onde você tem que pegar Umas 10 tábuas E ficar indo e voltando Pelo mapa O tempo todo Tá? Então dá para fazer Muita coisa aqui Tem muito recurso Então esse vídeo Foi só para introduzir Os recursos básicos Sem dar nenhuma explicação Mais avançada E no próximo vídeo A gente pode falar Sobre paletas Outras opções Ou como utilizar O programa Como começar A utilizar o programa Beleza? Então Eu sou o Bodão Eu vou ficando por aqui Com este tutorial Que é o primeiro Do nosso canal Uhul E nos sigam aí Para novidades Logo mais vai sair A hack Se ela já não tiver saída Na data que este vídeo Está sendo lançado Beleza? Eu vou me despedindo Por aqui Meu muito obrigado a todos Beijo do Bodão E falou E aí E aí E aí E aí